A mentira que te contaram sobre dividir as margens de lucro na cadeia do agronegócio com o produtor. É verdade que o produtor tem a menor margem na cadeia. Se você olhar todas as etapas, todos os setores, todos os elos da cadeia, todos os elos da corrente, desde a indústria de insumos até o consumidor final, indústria de insumos, produtor, processamento, distribuição, atacado, varejo, a pior margem é a do produtor. Além disso, o produtor é quem mais investe, o maior investimento está na mão do produtor, o maior risco está na mão do produtor, o pior fluxo de caixa está na mão do produtor, porque ele é o que demora mais tempo entre quanto ele gasta e quanto ele recebe, no momento que ele investe e no momento que ele tem o retorno. Tudo isso está contra o produtor. Então, como negócio, como estratégia, ele está numa posição muito frágil e muito ruim. E por que, Miguel, você está falando que não pode, não adianta, e é uma mentira falar sobre discutir as margens da cadeia? É justamente sobre isso que eu vou falar. O produtor está numa situação pior, está numa posição pior, está numa situação mais fragilizada, e acreditar em discutir as margens da cadeia é acreditar numa mentira que só vai te fazer bem, se sentir bem, mas não vai te ajudar em nada no seu negócio. E eu vou te explicar por quê. Margens não são discutidas, elas são impostas pelo poder. Então, é o seguinte, se você está numa situação em que você é a codorna, numa relação raposa-codorna, que é a situação do produtor, na maioria das vezes, não é sempre, tá? Na maioria das vezes, o que você faz? Primeiro, você desenvolve uma estratégia para não ser uma codorna. Ou, pelo menos, você melhora a sua estratégia para você não ser uma codorna exposta, não ser uma codorna que está na rua, que está no campo, que não tem nenhuma proteção, não tem nenhum escudo, não tem nenhuma blindagem. E é disso que a gente vai falar. Então, assim, não discuta margens. Aumente o poder que você tem através de uma série de coisas que você pode fazer, que é o que exatamente a gente ajuda os alunos do AgroTalento, que a gente ajuda os membros do nosso grupo de Mastermind, que a gente ajuda os nossos clientes de consultoria a aumentar a sua blindagem, a aumentar a sua barreira, a aumentar as suas defesas. Como que você faz isso? Se você tem mais fluxo de caixa, você é menos codorna, você está mais protegido. Anota isso. Fluxo de caixa. Segundo, negociação, habilidades, competências, técnicas de negociação. Terceiro, o seu custo. Você conhecer, saber e dominar o seu custo e diminuir o seu custo. Porque quanto menor for o seu custo, mais poder de negociação você tem, mais margem você tem, mais proteção você tem. Entender de mercado, dominar de mercado, não é simplesmente ver a cotação do boi, a cotação da soja todo dia, é dominar as tendências de mercado. Dificilmente você vai ser a raposa, mas você pode ser pelo menos não ser uma codorna, ou seja, não ser engolido vivo, não ser triturado pelo tamanho e pelo poder do outro lado. Quando alguém falar, vamos discutir as margens da cadeia, o que você precisa pensar e trabalhar é, como eu faço para melhorar a minha estratégia, para deixar de ser codorna nessa relação raposa-codorna. Como eu aumento minha força, como eu aumento meu poder, como eu aumento pelo menos a minha proteção, pelo menos a minha blindagem, para que eu não seja esmagado pelos dentes da raposa. E aí E aí O que é isso?